Música Vai ficar o galerinha, banquinha vazia Domingão 20 pra 10 da manhã Estamos indo com a moto, com o marinho e com a velha Vamos embora A gente tem que adicionar o ônibus A gente tem que adicionar o ônibus A gente tem que adicionar o ônibus O ônibus O ônibus O ônibus Domingão Acompanhado da Dona Maria Vambora Muito de magrela Alstom da ali Vou ver o que está aqui Não dá um cheiro Mal as chance A normal A normal A normal Vamos lá. 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 As mãos em cima! Ah, quem Deus do salvador? Nessa época, a alma em mim Santo, o mudo que o exército foi o homem de batalha Nente, formou a lua Mas eu vou lá, né? Abraço! Abraço!